Música Pessoal, bem-vindos de volta à nossa análise dos artigos do direito penal no nosso concurso de escrevente do TJ São Paulo. Agora, nós vamos estudar o crime de prevaricação, que é aquele previsto no artigo 319 do Código Penal, que prevê a seguinte conduta. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A pena é de detenção de três meses a um ano e multa. O bem jurídico aqui é a administração pública. Tutela-se o regular andamento da administração pública, que é lesada pela ação ou omissão irregular do agente público. O sujeito ativo é o funcionário público, pois estamos diante de um crime próprio. Mas, atenção, o autor deve ser competente para a realização do ato de ofício, bem como estar no exercício de suas funções. Então, pessoal, atenção, aqui é um crime próprio, exige-se a qualidade de funcionário público, mas ainda exige-se uma qualidade específica daquele funcionário público, ou seja, a sua competência para a realização do ato de ofício, bem como estar no exercício de suas funções. E os jurados? Mais uma vez, os jurados podem ser responsabilizados criminalmente por este crime, conforme a previsão do artigo 455 do Código de Processo Penal, que prevê que o jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que são os juízes togados, que é aquela redação trazida pela Lei nº 11.0689, de 2008. A situação do particular continua a mesma dos crimes anteriores estudados. O particular pode ser coautor ou partícipe deste delito, desde que conheça a qualidade de funcionário do outro agente. Aqui, aplica-se o artigo 30 do Código Penal, que prevê que, quando for circunstância elementar do tipo, haverá, sim, a comunicação entre os sujeitos. O sujeito passivo é, mais uma vez, o Estado, e o particular, lesado. Mas, atenção, o particular, que eventualmente restar prejudicado com a conduta do autor, ele será uma vítima secundária. O nosso artigo, ele traz o tipo objetivo. Retardar, deixar de praticar e praticar. Então, voltando lá ao dispositivo, eu vou pedir para vocês riscarem o nosso dispositivo. O retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício. Vamos passar um risco aqui no nosso dispositivo, circular a expressãozinha ou, e riscarmos embaixo, praticar. Então, nós temos retardar, deixar de praticar, ou praticar de uma forma não correta. Aqui, então, o retardar, deixar de praticar o funcionário público de forma indevida, o ato de ofício. Ou, ainda, praticar o funcionário público contra a disposição expressa de lei e para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Aqui, a expressão retardar, ato de ofício, vai trazer para a gente um crime omissivo. Outro tipo de crime omissivo deste artigo é a expressão deixar de realizar ato de ofício. E o crime comissivo deste tipo penal é a expressão realizar ato de ofício contra a disposição legal. Lembrem que o crime comissivo exige uma atividade concreta do agente, uma ação. Isso é, o agente faz o que a norma proíbe. Já o crime omissivo, ele divide-se em dois, o próprio e o impróprio. O crime omissivo próprio é o que descreve a simples omissão de quem tinha o dever de agir. E o crime omissivo impróprio é o que exige do sujeito uma concreta atuação para impedir o resultado que ele devia e podia evitar. O nosso artigo traz um tipo misto alternativo, ou seja, se o agente, no mesmo contexto fático, praticar todas as condutas típicas, haverá somente um crime. E aqui, o objeto material do delito em questão é o ato de ofício. O que seria o ato de ofício? O ato de ofício é aquele que se encontra no âmbito de competência do funcionário público e inclui o ato administrativo, legislativo e judicial. Então, o ato de ofício é aquele que se encontra no âmbito de competência do funcionário público e inclui o ato administrativo, legislativo e o judicial. O tipo subjetivo dessa conduta é o dolo, ou seja, é a vontade do sujeito ativo de retardar ou deixar de praticar ato de ofício ou de praticá-lo contra disposição expressa de lei. Aqui, o agente deve ter ciência de que a omissão, retardar ou deixar de praticar, é indevida e que a comissão, a prática é ilegal. Mais uma vez, o legislador trouxe para a gente a necessidade do dolo específico, qual seja a especial finalidade de querer satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, a expressãozinha satisfazer interesse ou sentimento pessoal que a gente tem no capítulo do nosso artigo, ele apresenta, então, aquela finalidade especial que representa o dolo específico exigido pelo legislador. O interesse pessoal é aquela obtenção de vantagem, mas lembrem-se, vantagem seja ela patrimonial ou não. O sentimento pessoal é aquele estado afetivo ou emocional do agente. Ausente esse fim específico da satisfação do interesse pessoal ou do sentimento pessoal, não haverá configuração do delito do artigo 319 do Código Penal. Há necessidade da presença dessa especial finalidade que é o nosso dolo específico. Aqui, o nosso artigo não temos previsão de modalidade culposa. A consumação desse artigo se dá no momento em que o autor retarda ou deixa de praticar o ato de ofício ou quando pratica contra disposição expressa de lei. Aqui, não se exige que o agente satisfaça sua finalidade. E a tentativa? A tentativa é possível na modalidade comissiva que é o verbo praticar, mas ela não é cabível nas modalidades omissivas que são as condutas de retardar e deixar de praticar. A forma majorada deste delito está prevista no parágrafo 2º do artigo 327 que é aquela previsão de aumento de pena na terça parte quando o autor do crime for ocupante de cargo e comissão ou de função de direção e assessoramento. A ação penal pública aqui é incondicionada, mas atenção, trata-se de crime de menor, trata-se de infração de menor potencial ofensivo. Então, devemos seguir o procedimento da Lei 9.099 de 95. Com isso, a gente finaliza a análise deste artigo e passamos então para o próximo bloco para a análise dos próximos artigos do direito penal da nossa prova de escrevente do Tribunal de Justiça. Até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto